E tive acesso ao laudo que condena esse MacBook em mais de 8 mil reais, acompanha essa história. E recebi esse MacBook de Fortaleza, Ceará, aqui para João Pessoa, Paraíba. Vocês sabem o que acontece quando vem de Fortaleza, Ceará? Vocês sabem, chibata, eu vou chibatear com meu cabo de força essa autorizada. E adivinha o que tem nas minhas mãos? Cartinha e o laudo que condena essa máquina em mais de 8 mil reais. E vamos para a cartinha enviada pela Camila, o lamago do MacBook, defensor dos fracos e oprimidos. Meu último grito de socorro. Esse MacBook um belo dia fez um barulho e desligou. Levei ele na autorizada e o diagnóstico foi troca tudo e ajeita seu Mac. Ainda bem que você conhece, Camila, que é o mago do MacBook, defensor dos fracos e oprimidos. E autorizada para quem não sabe, troca tudo e ajeita tua máquina. Troca tudo e ajeita tua máquina. O valor é extremamente alto e inviável para realizar o serviço. Por isso, recorra a você para obrar um milagre e trazer ele de volta. E vamos para o orçamento da autorizada. Placa lógica 6.999. Tote ID 799. Higienização interna e externa, 400 reais. Então, orçamento de mais de 8 mil reais. Já vai trocar a placa, botar uma nova, ainda vai cobrar a limpeza. Vai limpar o quê? Vai limpar o rabo? Então, está aqui o equipamento MacBook Pro ano 2019, que podia custar até 50 mil reais, dependendo da configuração, sem nenhum sinal de vida. Vamos para o que interessa, conserto desse equipamento. Vamos para a desmontagem. A placa já desmontada, já estou com acesso a toda a engenharia para a gente iniciar a análise dessa placa. Eu vou começar pelo básico, checando a linha de G3H. E checando essa linha, temos um curto-circuito total. E utilizando a câmera térmica, olha onde está aquecendo. Tem um curto-circuito ali. E com a troca de um capacitor, a tensão já está com 20 volts. Vamos agora para o teste final. Vamos para o teste final. Vamos ver. Pula, nada. Acho que deu errado. Deu errado! Vamos checar porque a máquina não funcionou, né? O bloco que tinha curto-circuito já está com a tensão normalizada. Como as tensões estão todas presentes, o que é que eu vou fazer aqui? Vou ligar um cabo desse Mac para esse outro Mac. Uma espécie de chupeta. Chupeta! Chupeta! E aqui vamos acionar o modo Revive. Vamos lá. Aqui, o modo Revive. Revive Device. E seja o que Deus quiser. E começou o processo. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Não vai, mago. Não vai dar certo! Finalizou. Vamos tentar ligar. Vamos ver. Ligou! 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 Aqui é o mago do Macbook. Respeita meu cinto de cabo de força. Eu vou chipatear o laudo e a autorizada. Arr! 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 Arr!